Ellen Krams, e aí? E aí, gente? Beleza? É ela. Opa, olha a rainha dos mendigos. Fala, rainha dos mendigos. Me dá uma esmota aqui, que eu sou mendigo. Você se chama de quem? Rainha dos mendigos. Tem problema? Me ajuda. Para de brigar. É melhor ser a rainha dos mendigos do que ser o rei dos idiotas alienados, né? Seu liso. O que tu falou aí, garota? O que foi que tu falou aí? Que merda? Tu tá maluco aqui? Tu tá maluco? Deixa ele vir, gente. Deixa ele vir. Eu quero saber se ele vai ter coragem de encostar um dedinho só, hein? Eu sei muito bem. Por que você tá pegando no meu pé, tá, garoto? Porque você quis ficar comigo e eu não quis. E aí, ó, você nunca vai beijar aqui, meu. Não, não tá aguentando. Para o grão. Segura, garota. Para de provocar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para de provocar. Essa mulher aí tá maluco, velho. Ai, é uma mala, mas você bem queria dar um pega nela, assim. Queria que eu sei, vai. Não, não tô acreditando. O grão queria dar uns beijinhos na rainha. Pois é, Bernardo, isso aqui levou uma toca. Essa esquentadinha. Levou uma toca. Ela ainda tira uma onda na frente de todo mundo. Essa boquinha aqui, ó, você nunca vai beijar. Não, não. Ai, é uma mala, essa esquentadinha, Beto. Se pode crer. A YouTube é esquentadinha. Se pode crer. Levou uma toca. Meu nome é Renato Cornelio e eu tenho um problema. Tá, dois problemas contando com esse meu sobrenome. Três problemas contando com esse meu nariz de patata. Quatro problemas contando com essa minha mania de perder um amigo, mas não perder a piada. Pensando bem, eu tenho vários problemas. Mas eu sou assim, né? Fazer o quê? E você disse que nem tinha percebido que ele tava dando em cima de você. Como é que você curtiu com a cara dele? Ah, eu não percebi mesmo. Mas eu não ia deixar aquele ogro me zoando na frente de todo mundo, cara. Ó o que eu aproveitei. E olha lá a brincadeira que eles tão querendo fazer. Cara, essa brincadeira é mais velha que meu pai. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo sentado, por favor. Ah, meu Deus. Mas todo ano é isso? Muito engraçado, né? Vocês estão cada vez mais maduros, né? Vamos ver se nas provas vocês vão estar tão alegres assim. Ah, quero ver, quero ver. Pra quem não me conhece, eu sou o Tales, professor de Matemática e Física. Ah, rapaz. Eu não sei por que vocês reclamam tanto de Matemática e Física. É tudo tão simples, complicado entender essas ideias malucas que passam pela cabeça de vocês. Como essa história aqui de desenhar bomba no quadro negro. Isso, sim, é complicado de entender. Aí, aí, desde quando que mulher joga bola, hein? Vamos cozinhar, rapaz. Ei, garoto. Deixa o seu dia que tu anda, rapaz. Tá louco? Desculpa, Beto. Foi mal. Desculpa nada. Vou jogar esse teu joguinho longe, hein? Vai jogar videogame no inferno, moleque. Foi mal. Estressado. As pessoas deviam ter um botão de reset. Ia ser tudo muito melhor. E se a gente pudesse voltar pra fase anterior quando fizesse alguma besteira na fase atual? Ou então ter um joystick pra controlar o mundo todo, imagina? Ou então se a gente pudesse formatar um namoro bem na hora de uma DR, assim. Cara, o mundo virtual é muito melhor que o mundo real. E aí, JT, o que que tá rolando? Oi, Juju. É os meus pais. Eles vão viajar pra uma cidadezinha do interior, vão mudar pra lá e querem me levar junto. Só que eu adoro esse colégio, eu adoro os meus amigos. Eu não quero perder tudo isso. Ah, isso aconteceu comigo também. Mas olha só, foi muito melhor pra mim. Aqui é muito, 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 muito mais legal do que lá. É, mas você veio pra cá. Eu vou pra uma cidadezinha do interior que eu não sei nem se tem internet direito. Mal roubada. Mas a vida de cidades do interior também é muito legal. É tranquilo, tem natureza. Eu gostava muito da minha cidadezinha. Eu não quero ir, Juju. Já sei. Você pode ficar lá em casa. O AP que a gente alugou é grande, sabe? E tem um quarto sobrando. Obrigado, mas meus pais não vão deixar, não. Mas desenrola com eles. Com amor e com carinho a gente consegue qualquer coisa, JPL. Tá, eu vou tentar. Mas eu tenho certeza que eles não vão deixar. Tadinho do meu fofuchinho. Tadinho. Tadinho. Tadinho.